E aí, pessoal, estamos aqui em Boituva, eu sou o Piu Piu e olha só o que a Sonia vai fazer agora. E aí, Sonia, tá preparada? Preparada. Quer falar alguma coisa aqui? Não, só tô comendo medo, mas tudo junto, vamos lá. Então tá certo, ó. Vamos treinar aqui, a mão no equipamento, olhando pra fora lá no avião. Então, ai meu Deus, saiu, o que você vai fazer? Calcanhar lá no bumbum. Exatamente, levanta a cabeça só um pouquinho, manter essa posição. É isso aí, ó. Lá em cima a gente vai estar 200 esquirolas por hora, então o vento vai apoiar a sua perna, tá? Aí eu vou te dar um jóia assim, ó. Quando você vê isso aqui, você abre o braço. Abre ele aí, vamos ver. Isso, dá um tchauzinho aqui, ó. Faz igual a sua. Faz igual a sua. Faz igual a sua. Aêêêêêê! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 E aí?